Olá pessoal, bom dia, bom dia, e aí pessoal, beleza? Vou dar uma dica aqui, rápido, sempre fácil. E aí, como é que tá o trinca-ferro de vocês? Já fizeram a muda, tá entrando muda? Como é que tá? E aí, Marcão, eu vou perder a temporada desse ano? Então rapaziada, depende aí, beleza? Depende aí da muda do trinca-ferro de vocês, já fez a muda. Você tá entrando em muda, cada agoniza do passo é diferente, né? Então, eu não posso confirmar aí se você vai perder a temporada, mas paciência é tudo. Se você perdeu a temporada agora esse ano, é só esperar ano que vem, que vai ganhar a temporada de novo, beleza? Mas aí, se o trinca-ferro de vocês estiver em muda, ainda dá tempo, ainda você já aproveitar a temporada, beleza? Porque a temporada já começa agora, dia 1 de setembro, né? Já começa a temporada aí desse pichal, então vocês ainda tem esse mês todo aí pra fazer a muda do seu trinca-ferro, beleza? Coloca o pichal de vocês na gala pequena aí, encapa ele, beleza? Coloca a banheira com água aí, com 2 ou 3 gotas de vinagre de maçã, durante 2 vezes na semana, beleza? E coloca no lugar escuro aí, certo? Que é pra ele fazer a muda rapidão aí. Aí todo dia de manhã, umas 8 horas, você pega ele, levanta a primeira parte da capa aí, deixa eu pegar um solzinho aí, mais ou menos meia hora, certo? Meia hora, tira do sol, coloca a banheira de novo, coloca lá no lugar onde ele está, certo? Que ele vai fazer a muda aí perfeita aí, rapaziada, beleza? Lembrando que a muda, o pichal também tem que pegar só, tá? Não é só ficar dentro de casa não, porque se ficar só dentro de casa, não para de cair a muda. Aí continua mais mudando ainda, beleza? E a muda, se faz assim, ficou dentro de casa encapado, certo? No outro dia você tira, deixa mais ou menos no sol aí, ó. Meia hora no sol, você deixa meia hora aí no sol aí, certo? Com 2 gotas de vinagre de maçã na banheira, pra ele tomar banho. Leva lá pro quarto, lá onde você vai colocar, certo? Deixa encapado bonitinho. Essa muda aí, rapaziada, não vai demorar 20 dias, o seu pichal já vai fazer a muda. A muda perfeita aí, beleza? Então dá tempo ainda pra pegar a temporada, beleza? Então você não vai perder a temporada, não fique com medo não. Mas se perder, paciência, paciência é tudo. Ano que vem, nós estamos juntos aí de novo aí, beleza? O meu aqui, ó, o Hulk, já fez a muda perfeita aí. Ele, o Falcão, a Lauzinha, certo? Então estamos aí. Pra ensinar e aprender cada vez mais, beleza aí pessoal? Mas não fico com medo não, que você não vai perder a temporada não, tá? É só ter paciência, certo? Acabou de fazer a muda aí, ó. Acabou de fazer a muda aí, espera mais ou menos aí um... Espera mais ou menos uns 15 dias que fizer a muda aí. Vê se ele tá com a muda perfeita, a muda de bico e tal, tudo ok. Certo? Coloca o osso de baleia também. Não pode faltar o osso de baleia, certo? E já começa a puxar pro mato devagarzinho. Num lugar que não tem outro picharra cantando, que é pra começar a puxar o seu. Começar a levantar o seu. Depois que o seu começar a levantar a cantar, já muda do local, já leva pro outro local aí que tem outro cantando, já pra deixar o seu mais já... mais vibrado. Certo? E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos, que a temporada tá chegando. Ainda dá tempo pra vocês... Colocar a parte de vocês aí pra cantar, beleza? Se você gostou dessa dica aí, deixa um comentário aqui embaixo. Compartilha esse vídeo. Se não se inscreveu, se inscreve aí no canal aí, marcando picharra de fibra. Toma junto, misturado. Vamos criar e preservar sempre. É nóis. Cuida! Vai, Hulk! Aê, garoto!